Tupi Guarani Tupi Guarani Tupi Guarani Um índio guerreiro Ele tem a autoridade máxima na arte de fazer você recordar e dançar Tupi Guarani Tupi Guarani Tupi Guarani Dá-lhe sua flechada, grande índio Tupi Guarani 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 I'm sorry, remember Just wait for me when you're gone Is there someone who can help me change the calendar? Don't wanna remember, remember To me that you're next, it's no more I'm sorry Tupi Guarani, o grande índio da Amazônia Tupi Guarani, 360 em HD Started out like I am never Went out this way Like love and true, you miss a seven together You're too young to realize That love made us unite We took this chance, it's in our hands Baby, don't let it fall I'm sorry Baby, don't let it fall I'm sorry You're too young to realize healthy You're too young to realize That love made us You're too young to realize Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, yeah Vamos lá 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 Dale sua flechada, grande índio Tupi Guarani O grande índio Vamos lá 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 I've got to get you Tupi Guarani, o índio guerreiro Ele tem autoridade máxima na arte De fazer você recordar e dançar O Tupi Guarani já está na área O índio guerreiro da Amazônia Dando sua flechada e fazendo você recordar O índio guerreiro da Amazônia Dá-lhe sua flechada, grande índio They say you're telling to you straight from the heart You better chill Be still Tonight you're bound to get killed Get killed DJ Dead dream Pachin Tonight you're bound to get killed Run away, run away son boy Run away, run away Run away, run away son boy Run away, cante O índio guerreiro Tupi Guarani é o grande índio da Amazônia O índio guerreiro da Amazônia And I say hurry in the morning I take my pop to Ray Pop Well hello captain How are you today O índio guerreiro da Amazônia 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 Destiny to kill a son boy Baby Uh-huh Me say me heart like a fire Sound like a lion Heart like a lion Sound like a lion Sound by over there If you know what I know You better visit They say I'm telling to you Straight from the heart You better chill O índio guerreiro da Amazônia 360 em a cadeira Tonight you're bound to get killed Get killed Get killed Tonight you're bound to get Me say me heart like a lion Shong like a lion Yat-ba-a-ya Tupi Guarani Semi-yat-la-ya O índio guerreiro da Amazônia Shong like a lion Yat-ba-a-ya Tupi Guarani 360 em a cadeira Música Música Dá-lhe sua flechada, grande índio! Música 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 Tupi Guaranguí, o grande índio O grande índio da Amazônia Tupi Guaranguí, o grande índio O grande índio da Amazônia Tupi Guaranguí, o grande índio 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 Guarani Time is gonna be jay 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 Better than three There'll be a hard time In all this land Time is gonna be jay 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 Better than three Veja aí pertinho, saudade! Agora é Tufki Guarani, o índio guerreiro! Time is gonna be jay 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 O índio na Amazônia tá na área Tufki Guarani In all this land Time is gonna be jay 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 Better than three There'll be a hard time In all this land Children will cry For a little piece of bread But it will be hard to find In this town Children will be hard to find Don't do it But it will be hard to find In this town There's no love No peace No unity There'll be no speed on Among the crown Time is gonna be jay 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 Better than three There'll be a hard time In all this land Time is gonna be jay 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 Better than three There'll be a hard time In all this land O Tupi Guarani já está na área O índio guerreiro da Amazônia Dando sua flechada e fazendo você recordar O Tupi Guarani 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 Tupirani, o índio guerreiro Ele tem a autoridade máxima na arte de fazer você recordar e pensar O grande índio da Amazônia Dá-lhe sua flechada, grande índio Tupirani, o grande índio da Amazônia Oh, cha, I can't go on without you in my life In every step I make, I know I'm alright Oh, cha, you need everything to me Tupirani, o grande índio com seu cocá e o meleiro Inspiration, I'm trusting in no other one Yes, cha, cha is my inspiration I'm trusting in no other one Yeah, 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 yeah Jaja is my inspiration O índio que é lindo No, no, no Jaja is my inspiration Tupirani, o grande índio O grande índio da Amazônia Guarani, com seu altar do índio Dá-lhe sua flechada, grande índio O índio da Amazônia People fall in love in their spirit Maybe just a good touch of the head Guarani, com seu centro e planeta verde Em 360 a amazônia I just wanna tell you why I am So only now Take me into your love in your heart Take me under the light of the night Guarani, o grande índio da Amazônia I just wanna tell you why I'm thinking out loud Maybe we found love right there we are O índio da Amazônia Tupirani O índio guerreiro When my hands don't play me strings the same way I know you will still love me the same Dá-lhe sua flechada, grande índio O índio da Amazônia 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 Tupirani O índio da Amazônia O índio da Amazônia O índio da Amazônia O índio da Amazônia Tupi, Guarani Tupi, Guarani Every time you need me Every time you want me Every time you need me Every time you want me I am the one who let us out Will you never let you go? You must believe in what I said Each and every day Call me Call me Just be what I need Every time you need me Every time you want me Every time you need me Every time you want me I gotta take you in my arms Hold you close and tight I should never make you Never treat you back Never treat you back Call me Call me Call me Guarani Yeah Every time you need me Every time you want me Every time you need me Every time you want me Tupi Guarani é o grande índio da razão Do you never let you go You must believe in what I say Each and every day Call Lubi Call Lubi Every time you need me Every time you want me Every time you need me Every time you want me I gotta take you in my house Hold you close in time I should never make a sign Never treat you bad Call Lubi Call Lubi Tupi Guarani Every time you need me Every time you want me Every time you need me O índio da Amazônia tá na área Tupi Guarani Deite aí Bertinho, saudade Agora é Tupi Guarani O índio pequeno Tupi Guarani Tupi Guarani Tupi Guarani Can't put my mind Ballet It's great To Paci Guarani Down into Macapa Sfadang to Macapa Pinheiro Rio de Janeiro J're own Brasilia To Fortaleza São Paulo, Santa Catarina Belém, Bahia Everywhere is reggae Oh, sweet, sweet reggae O grande índio da Mochila Tupi Guarani, o grande índio Guarani, com seu cenário floresta verde Tem trecentos de jantar São Paulo, São Paulo e o Dr. Pérez Não posso colocar minha mente em paz E sentir o vento do vento So I move on to Teresina And take a good day So I'm a little shagga A grande índio Passo Itapega-u Anente Kulupupu Everywhere is reggae Oh, sweet, sweet reggae Down into Mokapa Tupi Guarani Pinheiro, Rio de Janeiro Brasilia, two-four times São Paulo, Santa Catarina Belém, Bahia O índio da Amazônia Tá na área Tupi Guarani O índio da Amazônia O índio da Amazônia Serio, eu amo você, eu amo um homem Boa Gônia, com seu altar do Rio Tô tentando Eu amo uma mulher, as pessoas Eu amo uma mulher, as pessoas Eu amo a mulher, as pessoas Desde o dia que eu fui E eu fui E eu fui E eu fui O Grande Índio da Amazônia O Grande Índio da Amazônia O Grande Índio da Amazônia Tá na sua fechada e fazendo você recordar O Grande Índio da Amazônia O Grande Índio da Amazônia Tá na sua fechada e fazendo você recordar O Grande Índio da Amazônia Can't you see that I'm dependin' on you Jalene, don't go away O Grande Índio da Amazônia Don't walk through that door Maybe it's too late But you better wait Think twice before you go Please change your mind Don't live behind The one who loves you so Pretty girl Hear what I say To you Ooh, pretty girl Don't be your way O Índio guerreiro O Índio da Amazônia Tupi Guaraní Tupi Guaraní O Grande Índio da Amazônia Can't you see that I'm dependin' on you Jalene, don't go away Tupi Guaraní O Grande Índio da Amazônia Don't walk through that door Maybe it's too late But you better wait Think twice before you go Please change your mind Don't live behind The one who loves you so Pretty girl Hear what I say To you Ooh, pretty girl Don't be your way Ooh, pretty girl Oh, pretty girl Pretty, pretty, pretty girl O Índio da Amazônia Tá na área Tupi Guaraní Tupi Guaraní O Grande Índio Oh, pretty girl Between the youth and of today So that can never go astray Education is the key of life So make sure you're making the right choice Dá-lhe sua flechada, grande índio índio! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! Dá-lhe sua flechada e fazendo você recordar! O Tupi Guarani já está na área! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! Dá-lhe sua flechada e fazendo você recordar! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! O Tupi Guarani já está na área! O Tupi Guarani já está na área! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! O Tupi Guarani já está na área, o índio guerreiro da Amazônia! Tchau, tchau.